Olá, gente! Amanhã vou acordar lá por umas 6 horas, vou ter meu estágio e vocês vão acompanhar todos de perto comigo. Depois vou fazer minha unha, vou na academia, vou ter aula online, vou estudar, aprender novas coisas e vocês vão acompanhar tudo comigo. Oi, gente! Acabei de acordar. Acordei um pouquinho atrasada já. Mas não tem problema, estou dentro do prazo ainda. Agora eu vou começar a pegar minhas coisas, pegar minha bolsa, deixar ela já aqui. Pegar a máscara. A máscara geralmente fica aqui. A máscara está aqui. Ó, gente, acabei de trocar. Agora eu acordei um pouquinho. Agora eu acordei. Eu vou com essa blusinha. Eu geralmente vou com blusinha de lã por baixo, ó. Porque lá dentro é toda hora ar-condicionada, então toda hora passa frio. E penizinho básico. E vou pôr essa mochilinha aqui. Que tá o ponto de duas minhas coisas. Então, é isso. Agora eu vou comer um pouquinho e já já tô indo. Vamos lá. Tcharam Gente Vim aqui Tomar um cafezinho Fiu check Então gente, tô tomando aqui O meu chazinho, que deu uma pausinha E ó, aqui é a piscina Só que como ela tá quebrada Então não tem Como usar não Eu não vou poder Ficar filmando pra vocês os pacientes Porque isso não é muito ético Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Como que é aqui Como que O trabalho e todas essas coisas Gente Estou aqui agora Tá sem ninguém agora na parte de exercício E É assim Eu vou mostrar pra vocês como que é Tem vários aparelhos Aqui dá pra fazer vários exercícios Pra poder dar uma boa reabilitação Pros pacientes E Eu tô amando Tá sendo muito bacana E assim As pessoas Pensam assim Nossa, mas é estágio de observatório Deve ser chato Não, é super legal Gente É pra indo muita coisa E fora que Você tá Tendo contato Com o que você vai trabalhar No futuro Todos os dias Mas é isso Gente Agora já É umas 10h30 e meia E os pacientes Acabaram E agora Eu vou esperar Dar o meu horário Talvez eu vou ler meu livro Passar limpo os relatórios E A gente traça a máscara E é assim O estágio Eu venho Quase São dos dias Lavar minha frutinha Porque agora bateu fome Então a gente tem que Dar uma Pintada melhor Maçã Ai, eu sou muito aleatória Gente Nessa parte aqui De hidro É muito claro Tipo Favorece muito Aqui é tudo Tudo janela E o teto Também é É tudo vidro Então aqui é É pura verdade Aproveitando que eu tô No tempinho livre Aqui É Tipo Muito bacana Porque cada dia É um paciente Cada dia é uma fratura É uma lesão É um rompimento É uma artrose É uma artrite É uma bursita É uma lustração Tipo Tem de tudo Então Eu tô sempre Estudando Então Eu tô sempre Procurando aprender mais E entender melhor Principalmente ainda Que tá em pandemia Eu não tô conseguindo Pra procurar direito Então Isso tá me ajudando Muito Muito mesmo Porque senão eu ia estar em casa Eu ia estar lendo papéis E não ia estar vendo A prática em si Saindo agora do estágio Acabou Posso tirar a máscara E Vou pra minha cidade agora Porque o meu estágio é Mais ou menos uns Sei lá Uns 5km no máximo E Agora partiu Partiu comer Almoçar Porque eu tô com fome Aí vocês vão acompanhando comigo Vou mostrando pra vocês Como vai ser o meu dia Ai quase perdi a máscara Ai cadê meu pai Jesus O bom é que Eu Tô perto de um posto De saúde Se eu passar mal Né Socorre Daí Aí tudo bem Posso até desmaiar já Gente Não repara na balança Aqui atrás Mas eu vim falar uma coisa Vocês são dessa época aqui? Vocês são dessa época De usar croque? Ou eu ainda tô Tô na época antiga? Tô na época fora da moda Fora de moda, né? No caso Gente Isso aqui É vida Gente Acabei de chegar em casa E Vim mostrar como ficou minha unha E ficou assim, ó Achei que ficou tão delicadinha Dá pra ver Olha que bonitinha Tirou o cutículo Vamos ver até que horas Que vai durar isso Gente É Já tô na minha aula, tá? Já tô tendo a aula E fui na academia Tudo Tomei meu banho Agora já tô Prestando atenção aqui E Era isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Tava focando mais no estágio mesmo Que eu achava mais interessante E eu espero que vocês tenham gostado Deixa lá seu like Compartilha com os amigos Comentem pra mim Saber o que vocês estão achando E se inscrevam Se inscrevam no meu canal Porque me ajuda muito Tá bom? Então até a próxima Tchau Tchau Tchau